A CIDADE NO BRASIL E o lance da festa lá? Pena que foi cancelado, tava todo mundo tão animado. O que foi que aconteceu? Meu pai deu queixa contra o Pedro por difamação. E o computador dele foi apreendido pela polícia. Não brinca, Catarina. E o pior é que a mãe do Pedro ouviu a gente falando sobre isso e passou mal. É sobre isso que eu quero conversar com meu pai. Catarina, desculpa se eu tô me intrometendo, mas sinceramente eu acho que seu pai não vai recuar não. Sei lá, tudo que ele fez e vem fazendo tá na cara que ele quer deixar a família do Pedro bem longe da família de vocês. E fez isso a qualquer custo. Mas será que ele não vê que isso é uma maluquice? Com essas atitudes ele tá ameaçando a vida da mãe do Pedro. Sei, Catarina, eu sei. Só que a verdade é que seu pai não vai recuar. Se você gosta mesmo desse cara como eu acho que você gosta, você devia dar um tempo. Sabe, pro bem do Pedro. Pro bem do Pedro, da saúde da mãe dele, de todo mundo. Você tá sugerindo? Porque se você não se afastar do Pedro, Catarina, teu pai não vai parar. Ele não vai sossegar enquanto não colocar o Pedro na cadeia e a família dele toda na miséria. Bom, deixa eu ir que tá na minha hora, né? Tchau, Catarina. Pensa no que eu te falei, tá? Boa sorte com teu pai na conversa. Obrigada, Alisson. Beijo. 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 Vem cá, você não tem mais o que fazer, não, do que ficar trabalhando até essa hora? Olha só, eu sabia que você queria sentir o meu chino, mas ia fingir que não, tá? Então, eu vou ficar aqui te ajudando e você não vai ter desculpa pra fugir de mim. Michael, eu tô começando a achar que além de ignorante, você também é maluco. E isso explica porque que sua mãe tem tanto cuidado com você. Vem cá, já tentaram te internar? Olha só, se você fosse a enfermeira lá do hospício, eu até topava, tá? Eu fico até imaginando, eu tenho uma coisa com enfermeira, você com aquele uniformezinho, branco, aquela coisinha cuidando do meu coração. Ai, eu tô falando, isso é caso de internação. Ô, Babi, você para de me enrolar, tá? Você gosta de mim, sim. Tanto que eu fico inventando um montão de desculpa pra poder me ver. Inclusive, aquela de ontem. Ai, eu achava que ia ser assaltada. Eu achava que eu ia ser assaltada, sim, tá? Pera que eu tô dando explicação demais pra você. Eu vou embora, que é a melhor coisa que eu faço. Ah, mas você não vai sair daqui agora mesmo. Ah, não vou. E quem disse que eu não vou? Ah, eu vou encarar essa chuva, que já tá tarde. Valeu, Duda. Aposto que você não adivinha como eu soube que você tava aqui, Duda. É, eu acho que vou perder essa aposta. Uma fã do seu blog que eu tinha te visto aqui. Aí eu tava passando por perto e resolvi dar um alô. Alô? Oi. Olha, eu vou ser bem direta, Duda. Não, eu odeio gente direta, tá? É que você sabe de uma coisa, né? Eu juro, Duda. Olha, eu sou uma menina mega descolada, modernérrima. Eu tenho certeza que a gente vai se dar super bem. Ah, mas acontece que a questão não é essa. Seu nome é Rose, né? É, isso mesmo. Então, Rose, como eu tava dizendo, é que... Sabe, assim, menininha. Solzinho, vai, Gabi, por favor. Ô, Rose, eu acho que você tá deixando passar uma coisa. Poxa, você jurou que a gente ia se conhecer melhor, Duda. Eu saí debaixo da chuva só pra te encontrar. Me dá uma chance, vai. O que que custa? Ai, eu não vou passar mais esses cinco minutos com você, hein? Olha só, se tiver faltando água lá na sua casa, você pode ir lá fora tomar um banhozinho, tá? Só depois eu não venho me pedir pra te aquecer. Porque eu não tenho paciência com mulher enrugada, fria e molhada. Olha aqui, tempestade nenhuma vai fazer eu ficar aqui com um sujeitinho feito você. Já não chega ontem, né? Ah, tudo bem. Meu Deus, eu não sabia que tinha furacão no Brasil. Quer dizer, então, que essa noite é só eu e você e você e eu? Disse o lobo pra chapeuzinho vermelho, né? Cadê todo mundo? O Fred tá no quarto, a Duda na rua e minha mãe ainda não voltou do hospital. Do jeito que você me chamou aqui pra uma conversa particular, né, minha filha? Mas deixa eu te dizer, Catarina, acho que nós já falamos tudo o que tínhamos pra falar. Acho que até mais do que devíamos. Vamos deixar isso tudo do jeito... Senta. Eu tenho uma proposta pra você retirar a queixa contra o Pedro. Como é que é? Isso mesmo tá ouvindo, pai. Se você parar de perseguir a família Lopes... Eu termino tudo com o Pedro. Some days I said...